Oi gente linda, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Baiana GR. Galera, está tendo um festival de jogos de fazendinha aí na Steam. E eu, né, separei alguns pra trazer aqui pra vocês, tá galera? E esse, esse Lilia Pine, né, Pine Village, ele é um dos primeiros. Tem uma demonstração, galera, ele tá pra sair em breve na Steam, não sei quando, tá? E eu vou fazer uma gameplay aqui, ó, em 30, 40 minutos, tá? Pra vocês aí, pra gente conhecer esse jogo que tá com a demonstração lá na Steam. Aproveita esse festival que tá tendo aí de jogo de fazendinha. Caso você goste de jogo de fazenda, como eu, que eu amo joguinho de fazendinha. Então, corre lá, abaixa as demonstrações que você quer e vai testando, tá? Igual eu fiz. Tá, vamos aqui fazer o New Game, tá? É um simulador de vida real, tá galera? A Kinexi, tá. O personagem, ah tá, se você quiser escolher, aqui você escolhe. Eu gostei dessa aqui, ela tá bonitinha. O nome dela vai ter, vai ser Sunset. O nome dela, Camponia Nemes, tem um companheiro, vai ser Kim. Vai ser Kim, tá? Ok, eu acho que é isso. Ele tá falando aqui que no futuro, quando o jogo sair, vai ter mais customização. Isso, customização pra gente customizar aí os personagens. Como isso aqui é uma demonstração, ele só colocou uns personagens prontos aqui mesmo pra nós, tá? Vamos dar um play aqui, tá? Sim, eu quero. Ok. E vamos lá, galera. Ah, chegamos aqui. Já? Ah... The Temple of the Spirit won't ever let me enter. Tá falando que o templo dos espíritos não vai deixar ela entrar. Ok. Chegamos aqui em outro lugar, que eu não sei onde é. Ok, vamos ler. Estou escrevendo para informar a guilda dos conjuradores de Arfell City que precisamos de um fazendeiro. Tá? Ela tá escrevendo aqui. Elas precisam de um fazendeiro. Opa, olha nós aqui, não é não, gente? A gente é fazendeira. Ok, o último agricultor enviou a partilha há mais de um ano e não conseguimos encontrar outro. Ok. Devido às fracas ofertas dos últimos anos, os espíritos em nosso templo enfraqueceram e se recusam a permitir que os aldeões entrem no templo. O que será, hein? Não sabemos. Vamos descobrir isso. Acho que não sei. Vamos ver. Se você conhece algum candidato, envie para nós. Ok. Aí deu a cartinha ali para a corujinha. Aconteceu um gatinho? O que é aquilo mesmo, hein? Aconteceu alguma coisa, gente. Astrid é o nome da mocinha que tá escrevendo ali, né? Ah, que bom. Uma carta de volta da guilda dos conjuradores. Casta Guilda. Ok. Diz aqui que eles encontraram um fazendeiro e irá enviá-lo para a nossa aldeia. Ok. Acho que eu vou ler aqui, galera, e vou dar um resumão para aí para vocês, tá? Porque senão eu vou ficar um tempão aqui traduzindo isso aqui, que é muito diálogo. Vocês estão vendo aí, é muito texto. Infelizmente, o jogo não tem em português. É uma demonstração. Eu nem sei se vai ter quando o jogo sair. Então, vamos, se tiver mais texto aí, eu vou traduzir, eu vou lendo e depois eu dou resumo para vocês, tá bom? Ok, acabamos de chegar aqui, tá? A Sunset chegou. Ela chegou hoje. E vamos conversar aqui, que já vi que vai ter mais texto para a gente ler, tá? Enquanto isso, eu vou lendo e dou resumão aí para vocês. Agora chegou essa senhora aqui, que é a Lady Valesca, tá? A Lady Valesca. Vou dar um resuminho aqui do que o liante da Lady Valesca chegar. Essa, a Astrid, ela é a prefeita, tá? E ela também administra esse armazém aqui, tá bom? Aí, agora chegou essa Lady Valesca aqui. E eu vou ler aqui sobre o que eles estão falando depois do resumo para vocês, tá, galera? Ok, deixa eu dar um resumão aqui. Essa é a Lady Valesca. Ela é uma professora aposentada de magia, mas não tão aposentada, que ela ainda está na ativa. Então, se você quiser aprender algum tipo de magia com ela, você vai lá e paga ela para te ensinar. E ela vai dar para a gente aqui umas ferramentas encantadas para nós, tá? Essa é a nossa primeira ferramenta que vai estar encantada aí, tá bom? Ela deu as ferramentas para nós e falou que essas ferramentas, ela não quebra, tá? Que ela é uma ferramenta, não é igual a uma ferramenta comum. E que se a gente quiser aprimorar ela, que é para falar com ela. Então, ela mesmo vai aprimorar aí a nossa ferramenta, que é a Valesca, tá? Aí, voltamos aqui para a Astrid. Eu vou ler tudo aqui, o que a Astrid vai falar comigo. Depois eu volto. O seu resumão. Ok, agora que a gente pegou as nossas ferramentas, a Astrid vai levar a gente para a nossa nova casa, que é a nossa fazenda, né? Ok, vamos lá para a fazenda. Uuuh, que bagunça, meu Deus. Muita coisa para limpar. Esse bichinho aqui, ele é um espírito, tá? Ele foi enviado pelos espíritos do templo para nós. Vou dar um resumão aqui do que aconteceu. Ela está mostrando aqui a bagunça e tal, que a gente vai limpar aqui um dia, né? Que ela acredita que um dia essa fazenda vai ficar linda e maravilhosa. Aí, ela fala, se a gente quiser vender as coisas, a gente pode colocar naquela caixa ali e tal. Aí, vem esse bichinho fofinho aqui, que é o nosso bichinho aí, que vai ficar nos seguindo, nosso companheiro. E foi enviado para nós pelos espíritos do templo lá, tá bom? Então, a Astrid ficou até, assim, abismada. Porque, ô, ela até, né, com um bichinho aí, um espírito que foi enviado pelo templo para ela. Olha a expressão dela aqui. Ela ficou assim, sem acreditar, né? Sem acreditar. Pois é, Astrid, é. Pensando que os espíritos mandaram aí, né, do templo um espírito companheiro para nós. Achando que a gente é pouca coisa? Não somos, não. Ela falou aqui que somente agricultores com grande potencial são adotados de companheiros espirituais, tá vendo? Este é realmente um bom sinal, quer dizer. Viu? A gente não é pouca merda, não. Tá achando o quê? Ela tá falando aqui que a razão para ela querer um fazendeiro é que ela quer o fazendeiro para fornecer, né, a oferenda aos espíritos, né? Então, ela precisa, né, das coisas que a gente planta, que a gente vai plantar para oferecer para os espíritos. Por isso que ela necessita de um fazendeiro. Ok, então, o espírito mandou a melhor, né? Ok, eu acho que ela tá se despedindo aqui para nós, mas ela falou que o fazendeiro anterior, ele era muito preguiçoso, né? Então, ela não conseguia fazer as oferendas dela para o templo. Aí, ela tá se despedindo aqui de nós, né? E vamos ver se vai ter mais texto depois daqui. É mais texto. É muito texto, galera. Por isso que eu tô pulando aqui, tá? Que é para vocês não ficarem entediadas aí com eu tentando traduzir. Porque eu não sou tão boa assim para traduzir, não, tá, galera? Não sou, não. Sou meio ruim aí para traduzir o inglês por português. Ah, mais uma coisa aqui. Em algum ouro e semente para você começar. Estou ansioso para ver você transformar essa fazenda logo. Ok. Ok, tchau, tchau, né? Chega, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Ali tá mostrando as teclas para a gente andar. A gente tá na cama. Nosso espirituzinho aqui seguindo. A gente tem uma bola de cristal. Olha, a bola de cristal nos fala se vai ter chuva, sol, né? Como é que vai estar o clima aí? Tá, vai ter sol amanhã, né? Ok, bola de cristal. Aqui nós temos uma lareira que dá para a gente cozinhar. Fazer comida deliciosa, né? Aqui vai melão. E a sandrope pétalas. Será que é pétalas girassol? Ok. É, tem algumas comidinhas aqui, ó. De fibra. Isso aqui faz com fibra. Faz com semente de árvore, essa salada. Oh, aqui tem umas coisas. Fishing. Ah, aqui são comida com peixes. E aqui são poções. A gente faz poções também. Ok. O que é que tem aqui? Nós temos um local aqui de livro, né? Deixa eu clicar aqui. Ó, aqui são livros que a gente não descobriu ainda. E aqui são fish books. As que são coisas de plantação. Né? As que a gente vai catalogar, né? Todas as plantas aqui. E aqui todos os peixes que a gente pescar. Né? Aí nós temos uma cadeirinha. Podemos sentar. Ó. Ah, ele senta também. Que fofo. Ok. E é essa. Podemos sentar aqui também? Não. Ó. Aqui nós temos a nossa cama. E vamos pra fora, né? Vamos ver o que tem aqui fora. Outro inventório com o que? Com o que a gente abre o nosso inventário aqui. Nós temos já 15 sementes. Aí que a gente ganhou. Né? Com o tab a gente abre o nosso jornal. Tem várias outras coisas aqui. Isso aqui foi um skill. Nós temos skill. Tá? Fish. Skill de... Farm. De farm. Read the level. É... Skill de ler. Acho que a gente lê os livros, alguma coisa do tipo, né? Skill de pescaria, criação de animais, cozinhar e combate, tá? Aqui nós temos as que é catalogar, né? As nossas frutas, alguma coisa do tipo. Acho que é isso. Nós temos o nosso calendário. Aí mostra que vai ter um festival de chuva no dia 12. Rene Festival. Ah, isso aqui é outro festival de Pine Lily Day. Ok. A leu coisa é que mostra também os peixes, insetos e comidas. Cataloga tudo aqui. Aqui são animais. Abandoned mining. Ah, são minas abandonadas. Tá? Caverna de slimes. Temos caverna de slimes. E templos ancestrais, tá? Ok. Ah, e nós temos aqui os NPCs. Oh, oh. Isso aqui são os espíritos, eu acho. Deve ser. O Ryo e o Chiyom. Gostei dos nomes. E aqui nós temos a nossa prefeita, a Estrid. Nós temos... Ah, cadê a moça lá que... Essa aqui é a Isa Valesca. A que nos deu a ferramenta encantada. Ela é uma professora de magia. Aí ela ensina magia, tá? Então, aí temos esses outros aí que a gente não encontrou ainda. Aí temos os troféus aqui. Ok. Vimos tudo. Open tab jornal. Já vi, gente. Open tab jornal aqui. Aí aqui nós temos uma mesa de carpintaria, né? Pra gente criar coisas aqui. Nós temos isso aqui, o quê? A World Broke Ritual Stone. Isso aqui é uma pedra de ritual velha. Que está quebrada, né? Acho que a gente vai ter que consertar. Diz, good be used to transmute material. A gente pode transmutar material. Pra reparar. Depois que tiver reparado, tá? Ok. A gente vai... Não sei se vai dar pra mostrar isso, né, galera. Mas você pode estar jogando esse joguinho também. Vai lá na Steam. Pega o nome dele aqui. No título do vídeo, tá? Mas também não esquece de deixar o seu like. Que é muito importante. Caso você não deixou ainda o seu like, tá? E depois que você assistir esse vídeo todinho. Deixa o seu feedback. Deixa aí no comentário o que você achou, tá? Que é muito importante, galera. O seu like e o seu comentário. É muito importante. Pro crescimento e a saúde do canal aqui, né? Se você gosta do meu canal. Gosta do meu conteúdo. Então, ó. Deixa o seu like e o seu feedback. Ok. E aproveita e abaixa a demonstração. Deixa o jogo também aí na sua lista de desejos. Caso você goste desse estilo de jogo, tá? Aqui nós temos o local. A gente vai guardar as coisas. Uma caixinha aqui pra gente guardar. E nós temos uma corujinha. Gente, eu amo corujinha. Eu sou apaixonada por coruja. Você sabe qual era o nome do canal? O meu canal antes de ser Baiana GR era Pink War Gamer, tá? Coruja Rosa, né? Era aí o meu... Opa! Ele se transformou ali o bichinho. Então, era aí depois eu mudei ele pra Baiana GR. Mas antes o nome do canal e todo mundo me conhecia por Pink War, né? Coruja Rosa, porque eu amo coruja. Welcome! Aqui é tipo o nosso corrilho. A nossa corujinha. Pelo que eu entendi aí, tá? E nós temos uma carta aqui que a gente não leu ainda. Vamos ler essa carta. É muito texto. Vamos lá. Para começar, né? Você deve abrir algum espaço em sua fazenda e plantar as sementes que lhe dei. O cultivo lhe dará recursos e ouro. Uma vez vendido só para você saber. A noite toda... A noite... A noite todo mundo vai para a taverna para relaxar. Certifique-se de passar por aqui algum dia. Ok. É da Estride aí da nossa prefeita, tá? Ela deixou algumas dicas aí para nós e falou que a noite as pessoas vão para a taverna. Então, a gente pode ir lá um dia desse. E essa caixa aqui é onde a gente vai deixar vender. Chusceli, né? O nosso... Tudo que a gente colocar aqui vai ser para a venda, tá? Ok. Vamos dar uma limpadinha como todo jogo de fazendinha estilo Starbill Barley. Que a gente sai limpando, né? Aqui eu tenho um range bem legal até. Ok. Vamos dar umas lampadinhas. Vamos pegar aqui a nossa aqui. O roi picareta aqui. Tirar essas pedrinhas. Ok. Perfeito, minha gente. Ai, que bonitinho. Posso dar uma... Isso, eu bati nele. Desculpa. Eu achei que eu ia te dar carinho. Não, tá mal. O que eu já tenho você, Fiti? Olha que barulho alto, né? Caralho. Tem um barulhinho. Ok. Agora que eu já limpei essa área aqui. Vamos aqui. Arar. A gente tem 15, né? Vamos arar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Tudo aradinho. Agora vamos plantar aqui as nossas sementinhas. Né? E depois vamos molhá-las. Deixar ela bem molhadinha. Para elas crescerem saudáveis. Ok. Cadê? Tem água aqui? Espero que eu tenha. Aguinha. Perfeito. Nice. Terminamos tudo por aqui, né? Temos uma caixa aqui que a gente pode guardar algumas coisas. Ó. Vamos guardar aqui. Se eu botar o shift, vai. Está pressionando. Ó. Tem uma sementezinha ali. Ah. Ficou uma? Oi, gente. Ok. Ok. Vamos aqui no Rói. Plantar essa aqui também que a gente pegou. Ok. Perfeito. Tudo plantadinho. Nossas sementes. Tá? Ok. Isso aqui. Se você ver, está separado. Isso aqui deve ser magia, né? Não sei. E aqui as nossas ferramentas. Não dá para a gente guardar nossas ferramentas? Inventário. Move, shift, half. Aqui fala, tá? Para mover, rápido. Shift e para você dividir também. Ali dá uma descriçãozinha. Vamos dar mais uma olhadinha aqui na nossa fazenda. Aqui deve ser o... Como é que se chama? O greenhouse. É. Isso. É o greenhouse. É o lugar que a gente planta no inverno. Né? Ok. Vamos dar uma vindinha aqui para cima e vamos ver. Uh. Nós temos alguma coisa aqui para cima, galera. Espírito. É o trio e o rion. Uh. A gente conhecemos ele aí. O que você quer aqui? É isso? Ou é o que você quer aqui? Ok. Vou fazer a mesma coisa. Vou ler. Depois vou dar o resumão aí para vocês. Tá bom? Na verdade, a tradução é o que temos aqui. Ok. Vamos ver aqui. Parece alguém novo para brincar. Quer brincar, o trio. Ai, que bonitinho. Gente, eles são muito bonitinhos. As raposas aí. Espírito. Muito fofo. Não entendi. Ele falou assim. Você sabe quanto... Você sabe há anos não temos humanos interessados em nossas lanternas. Ah. Eles têm lanterna? Será que vai lanterna para nós? Olha o rion. Que bonitinho. Aí ele está falando que eles assustaram os últimos, né? Que passaram por aí. Mas eu já tenho um espírito, já, meu filho. Já me assustaram, não. Pelo que eu entendi, ele vai dar enigmas para a gente. E ele vai dar lanternas. É, mais ou menos isso. E nós vamos pegar esses insetos, tá? Tá. Isso aqui é isca. Tá. Ele quer que a gente resolva esse enigma para ver qual a isca vai atrair esse inseto aqui. É Flamie Buggy, tá? Esse besouro. Ele quer que a gente... Vamos ver aqui. A gente tem que saber qual a isca vai atrair esse inseto. É um enigma, né? Não sabemos qual a isca vai atrair esse inseto. Tá. Pelo que eu entendi aqui, é como se fosse uma semente de uma árvore. Ele fala que ela é redonda. Ela contém o potencial para uma grande árvore. Tá. É uma semente. Redonda. Nós temos que ver alguma semente e ver aí como é que... Pois, tá. É uma semente. Primeiro enigma aí que ele deu para nós. Temos que encontrar essa semente para atrair esse besouro. Aqui nós temos a nossa estamina e nós temos a nossa vida. Temos isso aqui também. Não dá para fazer nada. Vamos ir mais para cá. Vamos explorar, né? O jogo que nos resta agora. Explorar o joguinho e o que é mining. Encontramos uma mina. O que é isso aqui? Stone chest. Uma caixa. Pedra. Né? Pelo que eu entendi, a gente precisa de três pedras preciosas. Vocês estão vendo aqui. Para a gente abrir esse baú. Eu acho que essas pedras a gente pode conseguir na mina, né? Acho que a gente pode conseguir na mina essas pedras preciosas. Será que tem como a gente ir para a mina aqui? Vamos pegar esses caminhos aqui. E vamos ver para onde ele vai nos levar. Aqui temos uma mina aqui. Eu acho. Rock. Eu acho que isso aqui é o caminho que vai para a mina. Ou um caminho que está bloqueado aí. Não sei. Ah, isso aqui é gelo. Ela está bloqueada. A gente vai ter que esperar o verão ou o outono. Para poder retirar as pedras das escadas. Isso aqui é uma escada. Então, está cheio de pedra. A gente vai ter que precisar esperar o verão aí. Tá? Para a gente conseguir ir para lá. Verão ou outono. Ok. Tem mais algum lugar para cá. Será que dá para a gente pegar um peixinho aqui? Será que pesca? Disca? Fish option. Oh. Oh. Ela tem que chegar mais perto. Tá. Vamos ver a mecânica de pescaria e vamos ver como é que é. Oh. Meu Deus do céu. O que é isso aqui? Chega a tomar um susto. Meu Deus. O barulho foi muito alto. Ufa. Chegando a tomar um susto. Pelo que eu entendi, nós temos que parar essa seta na área verde ali. E pegamos o peixinho. Ok. Escape. Paper. Ok. É só parar a seta na área verde. Tá? E aí você pega o peixe. Simples. Ok. Tem um minigame bem simplesinho. Se você parar aqui, você pega um bônus, que são as caixas e o peixe também junto, tá? É bem simples. Por que o Stardew Valley não fez uma pescaria assim, simples assim, meu Deus? Aí eu não precisaria colocar mod pra poder pescar no Stardew Valley, né não? Ó, 550 de madeirinha aí. Muito legal o modo pesca daqui. Amei. Easy, easy, easy. Tá bom, ok. Já pescamos. Já sabemos como é a pescaria do jogo. Chegamos em mais uma nova área aqui do joguinho. E temos um círculo ali. Pode ser que pareça com um local assim com magias, né? Temos umas pedras aqui diferentes. Será que dá pra gente minerá-las? Não? Você vê que ela tem uns brilhozinhos, ó. Quando a gente chega perto. Tá, vamos conversar aqui com essa pedra e vamos descobrir que lugar é esse. Você sente uma leve presença mágica ao redor do antigo altar. Então, isso aqui é um altar. Você também ouve um zumbido quase imperceptível vindo da tigela de oferenda. Tigela de oferenda? Onde é que tá isso? É aqui? Será? Ah, aqui, aqui embaixo. Ah, acho que isso aqui é onde eu coloco as oferendas para os espíritos esse lugar. Será? Eu acho. Ele quer 50 de madeira. Caraca, minhas madeirinhas que acabei de pegar. Pescando ali. Olha, espertinho esses espíritos. O zumbido agora está um pouco mais alto, Laudero. Ok, ficou mais alto. Ele quer 50 de pedra. Ela agora quer 50 de pedra, esfomeada. Pegou 50 de madeira, agora quer 50 de pedra. Vamos ver o que é isso aqui. Pelo que eu entendi, nós temos que completar as oferendas aqui para a gente tirar essa barreira mágica. Porque atrás dessa barreira mágica tem uma caverna. Para a gente ter acesso a essa caverna, a gente precisa tirar essa barreira mágica. Para tirar essa barreira mágica, a gente tem que completar as oferendas. Eu já dei 50 de madeira, tem que dar 50 de pedra. Ok. Para a gente remover aqui. O que será que tem lá atrás? Pedra? 50 de pedra. Para cá, a gente não pode ir. Aqui também é muxirão. Acho que a gente vai ter que tirar esse muxirão que está bloqueando aqui o caminho. Aqui tem uns cogumelos crescendo aqui nesse tronco. Ele está bloqueando aí o caminho. A gente se pergunta se a gente poderá ir para o outro lado, explorar mais. Quem sabe? Pode ser que no futuro aí sim. Caraca! A gente andou, já conheceu aquela parte todinha lá em cima. Já está ficando de noite. Está ficando de noite. Vamos dar uma olhadinha aqui na cidade. Start, progress, diálogo. E aí, to start, quest, to start, progresso. A gente não quer pegar nem... Pode pegar missões. Aqui dos NPCs também. E é isso aqui. Tem um negócio aqui que está trancado para lá. A coisa, né? O caminho. Nós temos o templo aqui dos espíritos. Tá? Aqui é o quê? Para a gente entrar. Está fechado também. Vamos dar uma olhadinha para cá. Onde é que está o bar? Tem mapa? Não estou vendo. Acho que não tem mini mapa, não. Cliquei aqui e não abriu nada. Temos uma fontezinha aqui. Aqui. Está fechado. Está trocado, né? Esse aqui deve ser o barzinho, que eu estou vendo as cadeirinhas aqui. Opa! Está todo mundo aqui, gente. Eu vou conversar com as pessoas só para a gente conhecer mesmo. Não vou ler. Não vou traduzir. Vou passar. Confirma. Ixi, Maria. Está next. Ok. É demissão. Está para pegar. Ok. Então, vou passar. O Eric. Que bonitinho, o Eric. Would you like to start a question? A gente pegou a question dele. Oi? Vou falar contigo. A Iri. Oi, Iri. Nós temos a Lady Vales, que a gente já conheceu ela no começo. Nós temos aqui o Fim. Fim também. Bonitinho o Fim. Nós temos aqui a Tona. Hello, my name is Tona. Ok. Ok. E aqui? Ops. Apertando. Nós temos a nossa astrisa. E a prefeita aqui da cidade. Por que que eu aperto o E e não vai? Ele quer peixe. Você quer peixe? Ok. Acho que eu já completei a missão do peixe. E a gente ganhou alguma coisa. Queria peixe. A Valesca, ela também tem alguma missão. Com nós. Se eu conseguir falar com ela. Oh. Oh. Tá. Na casadeira, lógico. Ó o carinha aqui. O nosso cozinheiro. Que é o Garim. Que bonitinho o Garim. Gosto do Garim. Ok. Garim. Muita coisa. Missão também. O Garim deu missão pra nós. Tá? Helena. Helena, que bonitinha. A Helena, ela vende coisas aí. Tá? O Garim, você tem missão? O que que você quer? Acho que deve ser algum tipo de legumes, né? Não li direito. Eu não li, né? Não tô lendo. Ai, é meio coisa aqui, né? Vou pegar. O que que ele quer? Não temos, Garim. O que você quer, a gente não tem. Ok. Conhecemos todo mundo. Dá pra falar com os animais também? Ah, dá pra falar com o gatinho? Ai, que fofo! Dá pra passar ali? Não. Falamos com todos. Vamos para casa. Temos, olha... Ok. Aqui acho que não consigo entrar mais. Aqui dá bloco de pesca. Aqui, eu acho que a gente compra animais, né? Ok. Temos um silozinho. É bonitinho o jogo, né, galera? O jogo tem um gráfico pixelado. Muito bonitinho. A arte é linda. Eu amo essa arte de jogo. Eu acho lindo, né? Lindíssimo essa arte. E vamos seguir para frente. Vamos pra cá. Vamos botar pra nossa fazenda. Que hora é essa? Eu não tô vendo a hora, gente. Vocês estão vendo a hora? É melhor... Eu vou ficar aqui. Vou ver se a gente cair. Se acontece alguma coisa. Se temos... Como é que fala? Alguma penalidade, né? Se tem alguma penalidade, aí a gente fica corta e viste a penalidade, né? Pra gente ficar acordada. Ok. Aí a gente aproveita e gasta a nossa estamina. Porque a gente ainda tem estamina. Pra limpar aqui. Não é não? Ok. Pegamos mais semente. Ok. Perfeito. Temos uma mensagem aqui, hein? Ele tá dando o Iron. Mas eu não vou ignorar nesse aviso aí. E vamos ver. Vamos ignorar esse aviso. Não nem é. Quero ver o que vai acontecer. Pra gente ficar acordada aí. Não dormir. De novo. Outra vez. Get too low. Estamina. Ele tá dando a ver. Que a nossa estamina tá baixando. Vamos ver. O que que acontece. Que a nossa estamina aí, né? Acabar. Tá com 12. E a gente continuar batendo. No estar da vara, a gente cai, né? A gente caiu também. Caímos. E o Heavy Friend. Misterioso Force Carry Your Back. Uma força misteriosa. Pegou a gente. Carregou a gente de volta. Pra casa. Ok. E aí? Enchemos? É. A gente não enche a nossa estamina. Todo mundo usa a penalidade aí. Porque a gente não enche a nossa estamina. Tá? Mas é isso aí, galerinha. Eu queria apresentar. Esse jogo aqui pra você. Um jogo que tá pra sair na Steam. Não sei quando. Lá tá em breve. É uma demonstração. Se você gostou. Abaixa lá. Tá? É. Testa também. Coloca na sua lista de desejo. Eu achei o jogo super interessante. Né? Com uma história aí. Tem espírito. Tem magia. Né? Então é isso aí, galera. Deixa o seu like. Caso você não tenha deixado. E não esquece também. De deixar o seu feedback. O seu comentário. Deixa um emoji. Deixa qualquer coisa. Mas deixa... Escreve alguma coisa aí nos comentários. Tá? E se você quiser ajudar o canal aqui de alguma forma, galera. Tem um Seja Membro aí, galera. É tão baratinho. Que não dá nem pra comprar uma coxinha. Porque você paga por mês aí no Seja Membro aqui no canal. Tá bom? Um beijo. Um cheiro. No seu coração. Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. E eu vejo vocês aí no próximo vídeo ou live aqui no canal. Um beijo. Tchau, tchau. E fui.